E agora que a gente tá chegando no finzinho de 2022, que tal a gente dar uma olhada numa revista do final de 1995? Nada menos do que a revista Interview, não é? De dezembro de 1995, não é? Edição 191, que custou nas bancas R$ 7,50. Bom, na capa nós temos Adriane Galisteu, a estrela do ano na intimidade. A Interview era uma revista muito moderna, né? E ela colocava umas maquiagens modernas, um povo... Quem tava na crista da onda geralmente aparecia. Quem tava na crista da onda geralmente aparecia na sua capa, né? Assim, com esses looks bem modernos, né? Esse visual, assim, era bem... Olha, quem brilhou em 1995? Quem vai brilhar em 1996? Nós veremos já já tudo isso aqui no canal, hein? Globão, solta o verbo, ó, muita coisa a gente vai pular, tá? Mas, o principal a gente vai ver, né? Inclusive, a lista dos 10 mais e dos 10 menos elegantes do Brasil naquele ano de 1995, não é? Bom, logo de cara, a gente tem uma propaganda de Hugo Boss, né? A revista era chique pra caramba, era não tão chique quanto a versão Andrew Arrow, né? A versão original, mas, ainda assim, era bem bacana, hein? Bem, ó, dezembro de 1995, pra você ver como eu não tô mentindo, realmente. Não é? Aliás, faz um certo tempo que eu não via revistas antigas aqui com vocês, né? E teve um comentário pedindo outro dia, eu gosto bastante, né? Mas eu acho que nem sempre, né? A galera gosta, então... Eu evito, né? Eu só vi os views, né? Porém, como eu gosto, deu uma saudadezinha, vamos ver, assumir a oportunidade de encerrar o ano dessa forma. Bom, o editor-chefe era... Ó, o editor Cadão Vopato e Luiz Fernando Sá, né? O Vossi Carrasco chegou a ser editor da Interview, não é? O Sumário... O Brilho Estrelar... A gente olha a propaganda de celular, essa aqui é aquela modelo... Não é a famosinha, essa aqui, o Orkman, modelo carioca. Esses tijolos... Esses celulares, eles eram... Pesadas... Olha que graça, eles eram vermelhos... Eles... Existiam de várias cores... Cheguei a ter um desse... Cheguei a ter um desse quando eles eram... Já eram fora de moda de novo... Mais um tijolão... Olha... Alicinha Cavalcante... Alicinha Cavalcante era habitué... Das páginas da Interview, hein? Aqui no caso é uma... Propaganda de Whisky Black White... Ela faleceu ano passado... Isso é... Recentemente, não foi? Bem... Se eu fosse você, eu usava valiseira... E de um dos... Cortaram aqui uma página... Está faltando, hein? Mais uma propaganda de carro, né? Aquela ali é a Marlinha, né? Ele já saca o som, porque ela está sempre por aqui... Marlinha... A princesa da casa... Bom... As sessões de cartas, né? Olha... Uma das últimas... Capas tinha sido... A... Maita Influenza... E o Alexandre Borges... Gente... Em 1995... Ele tinha estourado... Na... Próxima vítima... O Santista Alexandre Borges... Propaganda de Diet Shake... Propaganda de Cigarro... De Free... Mont Blanc... Caneta... Olha quem levou essa... Vanessa Machado... Vanessa Machado... Não havia sido... Esposa do... Esposa do... Como é o nome dele? Daquele cara... Que tem um programa... Perfil... Chegou a fazer... Novela na Globo, né? O... O... Otávio Mesquita... Não era? A esposa dele? Lil' Dye... Ele tava viva, né... Olha... Essa época... O luxo gay... Alex Halter... Steven... Essa época... Ah, era da chique... a palavra GLS, eu me lembro bem de 95 porque eu estava com 19 anos gente, então foi minha adolescência dos 90, uma época que eu gostei bastante, mais uma propaganda chique, agora uma revista com bastante coisa para ler, coisa que eu sinto falta nas revistas, coisas para ler, a coluna do tal Martino, olha já era novela da Dara, que sucedeu a próxima vítima, uma coisa bem chocante, que o Silvio Diabiliou ter todo o cuidado de criar um casal gay jovem coisa e tal, aí a Glória Pérez teve a sutileza de um tijolo de colocar a Sarita, numa trama sem explicar o que era, como era, TVA, olha isso, uma programação para quem é tarado por futebol, eles usam duas bolas no sutiã. Ah, que legal, esse CD eu acho que eu tenho, hein, que é um CD de Blues, que acompanhou a revista Interview, era uma época que era bem normal as revistas e jornais virem com CD, era o auge da mídia né, então elas virem com CD, com VHS, olha saindo Pet a Porté do Robert Altman em vídeo, que eu vi no cinema, achei bem chato, 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 preciso rever, tá aí um filme que talvez eu olhe com mais simpatia hoje em dia, olha ó, menu do Ricks, Strass, ou seja, o que era alto e o que era em, né, Strass, assistir comédia da vida privada, que era aquele programa de humor da Globo às textas, paredes em amarela, safrão patinado, as renas, o escracha sumido de Ângela Rojo, Tabasco, gente, entrou uma moda, quando era uma época que o dólar estava baixo, abriu as, tinha aberto há pouco tempo as importações, né, então Tabasco era chiqueira, entrou na moda Tabasco, Natal em família, frequentar a praia entre Conrado e Barra, contatos imediatos pela internet, gente, 95 só tinha internet que estava podendo mesmo, né, eu fui ter internet apenas em 2001, 2001, 2002, a gente estava falando de 95, né, dar presentes fúteis, agora o que é Strass, Bill Gates, Usar Preto no Verão, Shopping Center, Fernanda Abreu, Fernanda Abreu, ela estava assistindo no funk, né, e pela foto, bem o da lata, aquele CD assumidamente funk, né, esse moinho em Santo Antônio, esse moinho em Santo Antônio era uma casa noturna também, bem pra Patricinhas, que tinha em São Paulo, Fazer e Cruzeiro no fim do ano, dar presentes úteis, Maresias, no litoral norte de São Paulo, Papai Noel, Baby do Brasil, a Baby do Brasil, ela tinha virado mística, né, lançado uma biografia, só falando sobre o caminho de Santiago, né, olha essa arte, que coisa pixelada, hein, imagina, Nova York que era o epicentro, né, época de Manhattan Manhattan Connect, na época de, o Brasil era uma, um lugar bem arcaico, né, então, tudo chique, olha a cluna social, Ricardo Amaral, a deusa Beth Faria, 18 anos do Hipo, Regina Marcon de Ferraz, olha a Almodovar, quando o Almodovar veio na 19ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o trio que encantou a plateia, Marisa Paredes, Almodovar e Rose de Palma, em 95, a galera no, a galera no Gallery, na frente das virtudes douradas Brasília, Nilza Monteiro, Dominique Scudera e Paula Burlamac, ó, a Baby, ó, a gente, olha a Baby antes de, antes de virar, pastora, né, ela toda, parece que vem dessa lambada, né, e em 95 já nem era mais época de lambada, olha a mamãe, olha a mamãe, Marina e Patrícia Sabris, elas querem tombar e podem, Lola Batalhão, Nádia Coquete e Isabela Despatins, Betty Lago e o premiado do Guilherme Linhões, olha que legal, o avesso do avesso, essa aqui é a Divine Brown, ela ficou famosa, a prostituta, por ter feito sexo com o ator, o campeão dele, o Hugh Grant, não é? o avesso do avesso, tem vários, né, nessa, campanha da interview, de duas personalidades, famosas, né, que serão nas páginas dela, né, que eram bostas, bom, o ano G, 1995, gente, só lembrando, o Ayrton Senna, ele faleceu em 1994, vocês acham que personalidades como a GK, guardando as devidas proporções, GK, a Jade, né, são muito malhadas, imagina Galisteu, nessa época, que não havia redes sociais, né, apenas a grande mídia, né, atacando a vilvinha do Ayrton Senna, então, em 1994, né, ela virou a vilvinha, né, ignorada a vilvinha, mas em 1995, ela deu a volta por cima, né, começaram em agosto, quando ela posou na Playboy, usando o gilete, né, se depilando, então, agosto tinha sido alguns meses antes dessas fotos, né, então, em 1995 foi o ano G. Hoje em dia, pra quem vê ela apresentando um reality brega na emissora do Bispo, né, pra deixar que ela é decadente, que ela não deu em nada, mas, gente, perto do que ela batalhou, ela ainda existiu, né, ela já fez até novela da Globo, assim, ela durou muitos anos, na mídia, na TV, na imprensa, né, então, ela foi uma guerreira ou nem, a gente até sabe quem é o nome dela, né, sabe quem é ela, então, ela, quantas pessoas surgiram de 1995 até 2022, né, que subiram no mapa, e agradeceu, continua sendo uma filha forte, né, continua sendo alguém na filha do pão, então, grande, hein. Bom, olha, as personalidades, as personalidades de 1995, Adib Jateni, Alexandre Borges, que surgiu, né, que ele era do teatro, mas a novela surgiu na próxima vítima, o Alexandre Borges, ele, ele era pra, ele estava, né, na minissérie Uma Era Já, da Manchete, aquela minissérie que o Collor não deixou em um ar, então, ele teve que esperar alguns anos, pra realmente estourar em novelas, né, na TV. A Anne Frank, voltou a ser comentada, né, porque, ah, rolou uma nova versão, uma nova edição do livro, é o autor de Bandeiras, foi pra Hollywood, né, após ter ficado famoso, né, ninguém mais lembra direito disso também, mas ele, o Bandeiras, ele fazia aqueles filmes do Almodovar, dos anos 80, não é, que eram filmes pra um público pequeno, até que Madonna cita ele na cama com Madonna, naquele documentário, aí ele ficou tão famoso, né, que ele acabou sendo convidado, aí trabalhar em Hollywood, atualmente está filmando Evita com Madonna. Bom, e ele sobreviveu a isso, né. Olha, 95 também foi o ano de Karna Camurati, quando o cinema estava morto, ela surgiu com o canal Tojaquina, existe um vídeo aqui no canal, que eu comento o canal Tojaquina, tantos anos depois, dá uma olhadinha, hein. Karne Marinkveiga também, socialite, companhia de dança burra, Felipe Venancio, o DJ, Giovanni Bianco, Fernando Scherer, o nadador, está faltando aqui a fotinha dele, a modelo Jane Albertone, estava com 13 anos, gente, imagina, ficou famosa aos 13 anos, Giovanni Bianco, designer gráfico, Jamiro Koi, Jeff Smith, que depois teve um escândalo com ele, não é isso? Não é esse? Que é uma das primeiras estrelas da TV Paga, hein, aqui no Brasil, a Leticia Spiller, a ex Paquita, que virou atriz, com a novela 4x4, Os Mamonas Assassinos, Assassinas, né, Marcelo Duarte, com o Guia dos Curiosos, que virou moda esses livros de consulta, fáceis, né, também na metade dos anos 90, a Zélia Danca, que parece que está até hoje na Catedral, mas enfim, ela surgiu realmente com a Catedral em 95, Mr. Bean, tudo no 95, Silvio de Abreu, com a próxima vítima, né, que foi a novela do ano, né, eles farão em 96, segundo, segundo Simão, André Gonçalves, ah tá, cada um indica, né, o crítico José Simão indicou em televisão, André Gonçalves, fazer papel de gay é perigoso, ele devra bilhar em 96, porque conseguiu fazer sem cair no ridículo, na caricatura, é gente, hoje em dia parece que é fácil, mas, naquela época, foi um feito muito histórico, Ulisses Cruz, indicou Antonio Fagundus, que é um pouco chovendo molhado, né, Boris Casol, indicou Fernando Henrique Cardoso, a modelo Claudia Liz, que também é outra que estava no topo, né, indicou Isabela Fiorentino, ah, o Gonçalves Pascolato, indicou Josiel Moraes, mais ainda, dos que iriam brilhar em 96, não é, o DJ Mau Mau indicou Luciano Blond, tinha aquelas feiras, tipo Mercado Mundo Mix, né, Blond, O escritor Boacir Ciliar, indicou Augusto Massi, a Sinasta Carla Camurat, indicou Breno Silveira, nossa, o Luiz Nassif, indicou Paulo Guedes, nossa, o diretor do Banco Patual, ele tem uma grande visão estratégica da macroeconomia, do futuro dos bancos, de investimento no atual contexto, gente, Paulo Guedes, Jovem, no interview, indicado pelo Luiz Nassif, olha, hein, se vamos dar votas, hein, o Nelson Mota, indicou Ed Mota, nos esportes, Galvão Bueno, indicou Gustavo Borges, o ano olímpico vai ser o ano da natação brasileira nas Olimpíadas, e foi, né, ganhou ouro, não foi, em 96? A jornalista Inder Garanjo, indicou a Tatiana Hartz, em Sociedade, nossa, é uma coisa bem carioca, hein, o artista plástico Ivaldo Granata, indicou em arte José Bechara. Bom, agora vamos à lista implacável, dos 10 mais elegantes, e dos 10 menos elegantes, não é, Mayla? Bom, a lista começa, olha, não sei o que eu estou dizendo, hein, gente, apenas comenta aí embaixo, se vocês concordam ou não, tá? A lista começa, olha, dos 10 mais elegantes primeiro, com a Cláudia Liz, Batina Suzuki, Junior, Tufi Dweck, que ela é da Fórum, né, Lili Marinho, tudo gente humildezinha, gente com pouco dinheiro, né, assim, Jorge Kaufman, olha, se bem que, por essa lista a gente vai ver que, é, a elegância e dinheiro nem sempre são coisas, né, são coisas, é, juntas, né, é que eles tinham mais informação, ainda mais em 95, né, Maria Helena Lacerda, Lúcia Flecha de Lima, Embaixatriz, Érica Palomino, né, também anos 90, é a maior época onde, duvido que a moçada hoje em dia saiba quem é Érica Palomino, né, quem não é de moda, é, Constança Pascolato, gente, olha a Constança Pascolato, que visual mais anos 90 aqui, Pedro Paulo, de cena madureira, também, né, gente, não tinha erro, um blazer com gravata borboleta, Dandis Dandis Paulistano, conhecido pela inconfundível Piteira, no quesito roupas é corretíssimo, agora vamos aos 10 menos elegantes, gente, não sou eu, hein, é a interviu de dezembro de 1995, bom, começa pelo ex-cunhado da capra, da mulher do ano, o Leonardo Sena, o sobrenome não justifica tudo, traz errado nos lugares errados, são uma marca registrada de Leonardo, que ouviu dizer que casual era chique, e exagerou na dose. Bom, Caetano Veloso, na Bahia, o carnaval é eterno, fora dela, algumas fantasias distoram, sarongos, moques azuis, ternas surquesas, e outros adereços, abusos do direito de chamar a atenção. Xuxa, a moça já passou dos 30, e ainda veste modelitos de guarda-roupa das paquitas, agora, além dos shortinhos, aderiu a moda funk da grife Marlene Matos, isso é que é estilo. Gente, a Xuxa, ela, muitos dos que são fãs hoje, aqueles fãs mais radicais, eles são dessa época, nos anos 90, não viram o estouro dela nos anos 80, onde ela editava a moda. Nos anos 90, ela passou essa fase meio, so funk, so street, so, né, ela demorou para se, para se enquadrar, né, num estilo. Então, ela acabou vindo parar aqui. Elisa Esteca, né, que era uma socialite, e fazia joias, né, era sorocabana, ficou meio que conhecidinha. Agora essa moça aqui, gente, olha quem é, Narcisa. A Narcisa, ela só era conhecida da alta sociedade, nessa época, né, ela não era brasileiramente conhecida, ela não era nacionalmente conhecida, ela não era uma celebridade brasileira. então, é curioso ela ter vindo para aqui, né. Jaqueta Versace, combinando com o GRI, amostra, ela era meio, absoluto fabulous, né, isso de usar grifos caras, de um jeito muito errado. Bom, e a lista continua, hein, são dez. Chiquinho Scarpa, a Cristiana Arcângeli, gente, a Cristiana Arcângeli é cafona até hoje, né, gente. A Cristiana Arcângeli, que era dona da Fitorvas, antigamente, né, não sei se ainda, ela, hoje em dia, uma das pessoas, tão por fora, eu tropeci com ela, não faz muito tempo nas redes sociais, assim, Minion, uma pessoa, assim, totalmente fora da casinha. Então, a gente repara que ela tá nessa lista dos dez menos elegantes e não aprendeu nada de lá pra cá, não é mesmo? Esse Sig Bergamin, Daniela Mercury, a baiana deveria mudar de estilo, mas usava umas roupas coloridas, são bonitas. E aqui a Sônia Braga, né, que sempre, a Internacional Sônia Braga, ela sempre usou esse estilo Sayang, botas e... sempre deu preferência a ficar à vontade. E olha, vou passar pano mesmo pra essas. Uma vez, Gabriela, sempre Gabriela, vestidinhos de chita fazem parte do figurino. Mas será que seu Nassib vende botas de cowboy? Olha o veneno. Bom, tudo pelo social, uma matéria sobre o Ibrahim Suede, né, que era um comunista social das antigas, né, carioca. O que mais? Ah, o crime da Wakuba, a entrevista tinha essas matérias longas, assim, ó, Jorginho disse em sua última entrevista, se vocês tiram alguma coisa depois da morte, meus pais devem estar descansando em paz. Esse crime foi bem comentado, aí não teve solução, se eu não estou enganado, hein? Propaganda de motel. Grande mulher. Tom Cruise poderia ser uma sombra para a Nicole Kiddo, na vida real, porém, quem faz sombra para o marido é ela, 10 centímetros mais alta. Além disso, a atriz australiana, bela e talentosa, de verdade, entrou para a corrida do Oscar como a vilã Ivamp da comédia do Mornegro, Um Sonho Sem Limites. Ah, é maravilhoso, gente, ó. Um Sonho Sem Limites, do Gus Van Sant, um filme que a galera falava bem mal, mas eu passei a considerar ela, além de esposa do Tom Cruise, como atriz séria, a partir desse To Die For, Um Sonho Sem Limites. Passou meio que em branco. No Brasil, infelizmente, eu não tenho ele ainda em DVD, ou em Blu-ray, que seria o ideal, mas eu acho um filme espetacular, um filme que critica a mídia, que critica a mídia sensacionalista da época, assim como o Kika, do Almodovar, assim como o Momento de Morte do Drew Walters, assim como o Assassinos por Natureza, filmes que apontavam a carnificina para se tornar famoso, para o filme do Gus Van Sant. Então, se você ainda não viu, veja, se você já viu, reveja. É maravilhoso. Nicole precisa desministrar. Fantástico. Ele não ganhou o Oscar, né? Bom, Lobão, dando uma entrevista polêmica. Gente... Conhecem essa? Vocês conhecem essa moça? É a Gimenez? Peitudo irretocável e desafiante. Luciana Gimenez trocou o Rio por Paris, aos 17 anitos, por uma carreira de modelo. Hoje, aos 24, e morando em Londres, já fez acontecer. Enganou Vivienne Westwood, seduziu Ramon Newton, namorou Hot Shirt, apanhou de um fotógrafo. Nossa, ele acabaria virando mãe de um filho do... Chora ela, modelo, como era linda, hein? Uma entrevista enorme, ó. Não lembrava disso, hein? Ruth Escobar. Outra entrevista com Ruth Escobar. Olha como era ela. De um lado temos Ruth Escobar, do outro temos Luciana Gimenez, como era uma revista realmente de avesso, né? Olha o Heitor Werneck. Ele tinha uma grife, né? Escola de Divinos. Ah, foi a época das... Também foi a época das emergentes, hein? A velha Loyola, Locomotiva da Barra, Propaganda do Guinness. Olha, um editorial de moda, que chique isso, hein? Que lindo. Um retrô do retrô, né? Anos 90, sendo retrô dos anos 70, ele estava em 2022, hein? 27 anos depois, não é? Lindo, hein? Lindo, hein? E eu amei essas fotos. Ah, esse aqui é fabuloso, hein? Quando o Fellini morreu, e a esposa dele, né? Julieta Massina, a amante dele foi... foi revelada, né? Ela foi a público. Então, ela tinha como um casal, a Julieta e o Fellini, né? Um casal perfeito do cinema, né? E eles tinham combinado, né? Que apenas com tudo, se tivesse morto, né? Que amantes poderia ter sido revelado. Então, tá aqui a matéria. Sobre os dois, né? Eu fui uma escrava, ele me queria sempre à sua disposição. Ele nunca me deixava partir de férias. Mesmo se ele fosse com a Julieta, ele queria poder voltar a Roma e me encontrar, sozinha. Que a cara da... Ele tem um desenho do corpo dela, o que ele fazia. Caramba, hein? Já acabou, né? Acabou com uma propaganda, de relógio. E de cigarro. Tá, meu? Era o anunciante típico do interview, né? Bom, e é isso. Caramba, hein? Acabamos de ver os destaques do ano de 1996. Os melhores, os piores. E quem irá brilhar em 1996, hein, gente? Bom, e é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. E se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreva no canal para outros vídeos, como esse, ou nem tanto como este. Não é Galisteu? Se você também puder nos ajudar, não esqueça, é... com qualquer quantia, né? O nosso pix é miguelandrade100 arroba gmail.com Mas, se você apenas quiser dar um like ali embaixo, já vai ajudar bastante, não é? E não custa nada, 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 nada. E já vai ajudar o canal a continuar a crescer. Beleza? É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.